Eu vou trabalhar na fixação dos para-choques desse carro Como que eu fiz pra deixar o para-choque assim ó Bem rente a lata Eu cortei aqui ó, as abinhas do para-choque Pra que esse suportinho aqui, ele entrasse pra dentro Mais ou menos isso aqui ó, quase sei lá ali, nem meio centímetro Agora sim ó, para-choques alinhados Mas esse aqui, eu resolvi de uma outra forma Fala galera, beleza? A Elie Begaznari é começando mais um episódio do Projeto Voyage O carro que eu paguei 800 reais E retomando os trabalhos aqui hoje Eu vou trabalhar na fixação dos para-choques desse carro Quem acompanha esse projeto sabe que o para-choque aqui na frente Eu fiz uma modificação na forma como ele é preso Pra deixar ele rente a lata Porém, acabou não dando muito certo Já vou mostrar pra vocês o que aconteceu E o para-choque traseiro Desde que eu montei no carro, ele tá lá solto Tá só preso pela alma Então vamos ajustar isso hoje Tentar deixar o mais bacana possível Porque quem curte quadrado sabe que A fixação original dos para-choques Elas não são essas coisas Fica uma distância muito grande entre a lata e o para-choque Então vamos tentar melhorar isso Beleza? Mas antes de começar o vídeo já clica no gostei Se você não tá inscrito, clica no botão Se inscreve e ativa as notificações Pra não perder os próximos vídeos Aqui então meu VW GLS Carro que foi todo pintado por mim em casa E algum tempo atrás, acho que foi no passado Eu gravei um vídeo mostrando Como que eu fiz pra deixar o para-choque assim ó Bem rente a lata Eu não gosto da forma como esse para-choque fica preso original Que aqui entra quase um dedo aqui na frente Então eu modifiquei o suporte dele da alma Pra entrar mais pra dentro E aqui eu tirei aquele suportinho original E prendi direto no para-choque Mas infelizmente não deu muito certo Com o tempo ele soltou ó Ó ele afrouxou Inclusive me falaram que isso aconteceu E eu não ouvi ó Deu uma arranhadinha na pintura aqui Mas aqui é chistar no polimento E então eu preciso modificar isso aqui O que que eu vou fazer? Eu vou afastar ele um pouco Usando a fixação original dele Mas eu vou fazer uma modificação nela Pro para-choque entrar pra dentro Porque com a fixação original Entra quase um dedo aqui ó Um minguinho Entra aqui, entra a lata E o para-choque Que eu não acho que fica legal É o exemplo aqui de trás ó Aqui o para-choque tá preso Só pela alma tá Olha só Olha aqui ó Olha, entra quase um dedo aqui ó E esses para-choques para elas Não são muito bons também ó A forma deles Então ele é todo irregular E aqui do lado ó Se eu prender ele Do jeito original Ele fica mais ou menos Só que assim ó Fica muito afastado Então eu vou tentar Deixar ele mais ou menos Aqui assim ó Beleza Mas pra isso eu preciso Tirar os para-choques daqui né Porque ele é preso por baixo Ali são Dois parafusos de cada lado São quatro parafusos aqui Se eu não me engano E na frente Ele é preso Aqui né Se você nunca mexeu Quer aprender O amortecedorzinho de capô Tem vídeo desse amortecedor de capô Como que eu coloquei Vou botar aqui também na descrição Ele é preso aqui ó Dois parafusos aqui E aí que eu fiz Eu modifiquei esse suporte lá Fiz um furo nele Pra ele poder correr mais pra trás Dá uma olhada no vídeo aqui Vou botar na descrição também Como que eu fiz essa adequação Mas hoje eu preciso trabalhar então Apenas nesse suporte lateral Porque a parte da frente aqui Tá legal Então eu vou Ver se eu acho Os suportes de plástico original Que vão ali Eu vou mostrar pra vocês O que eu tô pensando em fazer Esse aqui ó São os suportes originais Esse aqui eu não tenho certeza Se é o traseiro Ou se é o dianteiro Porque eu só achei esses dois Mas eu sei que eu tenho Esse suporte em algum lugar O que acontece Aqui na frente né Quando eu montei esse para-jogo Eu até tentei usar isso aqui Mas o que acontece Nesse para-choque aqui Paralelo né Quebrou o lado de lá Se não me engano A parte do para-choque Que encaixa aqui Quebrou na hora Na hora que eu vou colocar Ele lá já quebrou Aí eu resolvi então Fazer essa adequação técnica E eu acabei fazendo Esse esquema De deixar ele embutido Porém a falha disso É que eu Prendi por dois parafusos Os parafusos não ficaram firmes E ele começou a trabalhar E ficou desse jeito Inclusive dá pra ver Até que ele tá meio torto Tá vendo que ele tá Ele tá assim ó Em vez de tá reto Ele tá assim ó Caído Beleza Então não tá legal Então o que eu vou fazer Eu vou botar isso aqui de novo Porém eu vou ver o seguinte ó Em vez de botar Esses Esse taruguinho aqui ó Isso aqui é um taruguinho Que expande Isso aqui ó Pra isso aqui Ficar preso no lugar Eu vou tentar instalar ele E aqui eu vou colocar um parafuso Aí no caso O parafuso Ele vai passar E prender direto No para-choque Lá na parte plástica Vou desmontar agora Os para-choque E aí eu mostro pra vocês Pra vocês entenderem melhor Olha Tirar esse para-choque traseiro O cara tem que estar Com muita paciência Só isso aqui Eu levei 10 minutos Pra tirar Eu nem lembrava Que era tão chato E um detalhe né Esse para-choque Pra quem não viu A instalação dele Eu vou botar o link Na descrição Acho que tem vídeo Eu levei Mais de hora Pra conseguir colocar Essa alma nesse para-choque Porque esse para-choque É da marca DTS Já vou falando Se você ver Essa marca Corre Paga um pouquinho mais caro E compra o da Lomax O meu dianteiro da Lomax Ele não é perfeito também Mas é muito melhor Do que esse da marca DTS Então já Fica a dica aí Então aqui o que acontece Aquele suportinho ali ó Deixa eu pegar ele Esse aqui Esse suportinho Ele encaixa aqui ó Ele encaixa aqui ó Quando tu coloca ali Ele encaixa aqui Porém ó Esse aqui já tá quebrado ali ó Olha ali Tá vendo Então já tá quebrado Aqui eu poderia botar Marroelho Derreter Alguma coisa assim Uma travinha Olha tem uma travinha aqui Essa aqui não tem Tá já tá quebrado O lado dianteiro Quando eu for colocar Quebrou uma dessas aba Então eu já não consigo Usar esse sistema Por isso que eu resolvi Fazer lá com Parafuso Porém o que acontece Aqui no porta-malha Eu não tenho acesso Para botar parafuso De lá pra cá No caso aqui ó Isso aqui vai preso Nesses buracos Aqui ó Eu não tenho acesso Para botar parafuso De lá pra cá Eu não consigo Meter a mão lá E parafusar Então Aí eu me obrigo A usar esse aqui Inclusive esse aqui Tá errado Eu troquei essa Dá pra ver a solda Aqui ó Eu troquei essa Putz Esqueci o nome Nessa ponteirinha aqui Tem um nome Eu esqueci E o buraco Que veio nela Veio errado Então já não caso Só tem que fazer um buraco Aqui Do lado de lá Se não me engano Tá certo Esse lá daqui Eu acho que ela encaixa Isso aqui também foi Opa Isso aqui também foi trocado Essa aqui encaixa Tá Então a minha ideia Era usar Passar parafuso aqui Mas não tem acesso Então O que que eu vou fazer Vou usar Este carinha aqui Porém Eu vou tentar Modificar A forma Como ele vai Encaixar aqui Eu acho que não vai dar certo A ideia que eu tive Eu estava pensando Em mudar isso aqui Mas eu acho Que não vai dar certo Eu vou dar uma estudada agora E daqui a um pouquinho Eu volto Se não deram Que coisa que eu vou fazer Eu vou Deixar Alterado aqui Os furos Tá vendo que aqui Eu abri o furo Pra ele entrar mais Pra dentro Eu vou alterar aqui Pra entrar mais Pra dentro E aqui eu vou manter Daí Nesse Suporte padrão Mesmo Se não der certo A minha ideia Depois de muito estudo Consultar Wikipédia Da NASA Eu descobri Que Eu vou usar É parafuso É o jeito raiz Mesmo Mas como assim Lucas Seguinte Inclusive o meu carro Quando eu peguei Este Voyage Aqui Pra quem não lembra Esse carro aqui E a Polite Ele era podre Ele já tinha Este furo aqui Que eu até deixei Eu nem fechei Do sol Este furo aqui Porque eu sabia Que um dia Eu ia usar ele O para-choque Estava preso Por esse furo aqui Ou seja Foi furado aqui E atravessava E vinha nesse furo aqui Porém Eu não queria Usar parafuso Aí O que eu fiz aqui Primeira tentativa Foi o seguinte Eu cortei Aqui As abinhas Do para-choque Pra que Esse suportinho Aqui Ele entrasse Pra dentro Pra O para-choque Vem mais pra cá Resolveu Sim Mas coisas Assim a milímetros Quase imperceptível Se colocava Desse lado Aqui Do lado De lá Aí Você viu Uma pequena Diferença Aí Então Eu Vou Seguir Uma dica Dos antigos Do antigo Conhecido Como Bidu Garage Quem não conhece Cara Recomenda Olha no canal Dele Que é Usar Os parafusos Então O que Que vai ser Feito Inclusive Aqui Eu já vi Que alguém Já fez Isso Alguma vez A vida Tá vendo Que tem Um buraco Aqui Eu vou Manter Esse Suporte Aqui Tá E já tem Esse buraco Aqui Então Eu vou Usar Esse Suporte Aqui Eu acho Que dá Mais ou Menos Essa Linha Aqui Se não Não tem Problema Tá Daí Eu vou Usar Esse Suporte Plástico Pra Botar O parafuso Então Vou Botar Um parafuso Aqui E Outra Aqui Aqui Ele já É Preso Pela Parte Da Alma Então Aqui Não Precisa Prender Tem Não Pra quem Não Sabe O voagem LS Na verdade Gol GL CL Os mais Top Que tem Friz Assim Ele vai Aqui Um acabamento Vermelho Inclusive Ele vai Aqui Ele vai Aqui Dentro Eu Não Tenho Mas Vai Ser Colocado Então Todo Parafuso Que eu Botar Aqui Depois Vai Ser Escondido Beleza Isso Aqui É Claro Que É Uma Famosa Gambiar Mas Vai Resolver E Vai Deixar O Para-choque Do Jeito Que Eu Quero Então Vai Ser Essa Forma Que Trocinha Aqui Só Que Tu Pega Um Alicat Puxa E Tira Eu Vou Até Guardar Eles Caso Eu Que Usar Algum Dia Futuramente Vou Deixar Aqui Então O que Eu Vou Fazer Agora Vou Botar O Para-choque Aqui Prender Ele Certinho Padrão Aí Depois Eu Venho Aqui Faço Os Furos No Para-choque Alinho Vou Pré Alinhar Ele Claro Faço Os Furos Boto Para-fusos E Tá Resolvido Depois Vou Fazer O Mesmo Lá No Da Frente Pra A Gente Matar Essa Questão Aí Mais Um Detalhe Antes De Montar Aqui Para O Para-choque Embutir Entrar Um Pouco Mais Para Dentro Em vez De Você Vim Com A Furadeira Abri Um Furo Aqui E Depois Vim Abrindo Outro Para Cá Outro Para Cá E Não Fica Legal Você Vem E Corta Coisa Melidadeira Aqui Ó Abre Um Quadrado Porque Daí Você Consegue Regular A Distância Que Você Quer Deixar Então Você Faz Esse Corte E Você Coloca Que A Distância Que Você Quiser Que É Colado Aqui Que É Um Pouquinho Mais Mais Longe Quer Deixar Original Aí Você Que Decide Então Abra Essa Janelinha Aqui E Facilita Sua Vida Como Vai Ficar Não Pensa Na Chuva Tá Chovendo Mais Aqui Dentro Que Na Rua Estreado Tá Todo Rachado Se Não Fosse Essa Lona Aqui Tá Chovendo Por Tudo Seguinte Então Já Aprendi O Para-choque Olha Como Mudou Aqui Ó Olha Como Ficou Bem Melhor Antes Entrava Um Dedo Aqui Ó É Claro Que Essa Traseira Também Ela Não Tá Medir Por Dedo Tá Entrando Um Dedo Nessa Quina E Nessa Outra Aqui Também Quase Entra O Dedo Ó Certinho Aí Eu Fiz Uma Outra Coisa Aqui Também Ó Essa Aqui Eu Também Aprendi Com Tio Bidu Ó Pegar Um Esteletinho E Você Vem Cortando Aqui Ó Pra O Para-choque Embutir Ainda Mais Eu Não Vou Deixar Ele Colando Com A Lata Porque Como Vocês Virem Na Frente Né Ele Começa A Roçar E Daqui A pouco Não Dá Bom Então Vou Deixar Ele Mais Ou Menos Nesse Nipe Aqui Ó Tá Vendo Vai Ser Mais Ou Menos Isso Aqui Ó Nem Meio Centímetro Então Agora O que Eu Vou Fazer Além De Colocar O Parafuso Vou Botar Uma Buxinha Pra O Para-choque Não Avançar E Que Se Usa Normalmente Embaixo De Equipamento Eletrônico Então Eu Vou Botar Ali Essa Buxinha Vai Colçar Para-choque Aí Depois Eu Venho E Arracho Parafuso Aqui E Vou Falar Para Vocês Que Só Um Parafuso Aqui Já Vai Resolver Usando O Próprio Furo Que Já Tinha No Carro Tá Aí Ó Para-choque Fixado Nem Vou Mostrar Muito Parafuso Tá Eu Não Vou Comprar Ainda O Acabamentinho Aqui Eu Vou Esperar Finalizar O Carro Para Botar Mas O De Que Chegar Acabamento Eu Mostro Para Vocês Que Nem Vai Aparecer O Parafuso Eu Vi O Tio Bidu Fez Lá No Dele Ficou Perfeito Olha O Alinhamento Aqui Deixei Um Fio Passando Aqui Não Tá Encontrando Na Lata Aqui Acho Que Até Posso Dar Mais Uma Cortadinha Que Estilete Ó Mas Tá Aí Ó O Alinhamento Aqui Ó Agora Eu Fazer O Mesmo Desse Lado Aqui Ó Essa Lada Que Eu Já Cortei Também Vai Ficar Neste Naipe Aqui Depois Lá Na Frente Eu Vou Fazer O Mesmo Processo Só Que Aqui Eu Vou Ter Que Fazer Os Furos No Paralama Porque Ele Não Tem Agora Sim Para Para-choques Alinhados Esse Aqui Eu Resolvi De Uma Outra Forma O Que Eu Fiz Eu Coloquei Um Calcinho Ali Por Dentro Para Ele Afastar Aqui Depois Eu Vou Ter Que Pule Onde Arranhou Aqui Ó Então Ele Deu Uma Lega Afastadinha Mas Comparado Ao Que Original Que Você Enfia Quase Uma Mão Aqui Dentro Tá Pra Mim Tá Perfeito E Aí Vai Do Gosto De Cada Um Né Eu Dei As Mortas Aqui Pra Vocês Como Fazer Esse Alinhamento Aqui Do Para-choque Da Frente Olha Esse Víde Aqui Que Tem Mais Detalhes Tá Mas Eu Basicamente Não Mexi Nessa Regulagem Aqui Uma coisa Que Hoje Mal Dá Pra Ver Depois Quando Viu Acabamento Aqui Vai Esconder Ele Ficou Muito Bom Alinhamento Olha Aqui De Perfil Esse Aqui Também Que Eu Prendi Agora Esse Aqui Consegui Fazer Um Acabamento Melhor Ainda Isso Aqui Ficou Bem Olha Isso Aqui Tá Passando Um Fio Zinho De Cabelo E É Isso Aí Que Olha Tava Me Dando Uma Agonia Eu Acho Que Vocês Devem Lembrar Quando Eu Tinha A Foda Vai Esse Para Choque Aqui Ficou Fazer Assim Então Agora Assim Resolvido Mais Uma Etapa Concluída E Agora Que Eu Me Lembrei Tem Que Vim Aqui Para Minha Listinha Minha Listinha De Cadê Minha Caneta Aqui Olha Lápis Mes Eu Tenho Uma Listinha Isso Aqui É Muito Importante Ó Cadê Alinhar Para Choques Ó Vamos Riscar Fora Aqui Ó Então Agora O que Que Tá Faltando Para Finalizar Esse Carro Fazer O Interior Montar Interior Polir E Terminar De Colocar Os Fiz Por Enquanto Eu Só Coloquei Os Outros E Tá Faltando Aqui Ali Porque Essa Porta Vocês Sabem Que Eu Ganhei Ela E Ela Era De Um Gol GTS Então Ela Não Tem As Furação Então Aqui Eu Ainda Vou Ter Que Ver Se Eu Vou Furar Porta O Que Eu Vou Fazer Para Poder Colocar Os Fruízos Aqui Beleza Mas É Isso Aí Tamo Caminhando Para A Finalização Desse Carro Eu Considero Ele Semi Pronto Porque A Pior Parte Vai Fazer A Pintura Chegar Nesse Ponto Aqui O Carro Tá Andando Tá Ligando Tá De Boa Agora É Só Detalhes Eu Também Tenho Que Fazer Retrovisor Mas Retrovisor Vai Ser Um Vai Ser Um Outro Esquema Eu Não Vou Usar Retrovisor Original Dele Mas Eu Estou Em Desenvolvimento Ainda Do Projeto Que Eu Vou Usar Para Fazer Retrovisor Mas Com Certeza Vocês Vão Ver O Passo A Passo Aqui Então É Isso Mais Uma Etapa Concluída Eu Gosto De Falar Uma Coisa Para Vocês Por Mais Pequeno Que Seja O Atividade Que Você For Fazer No Seu Carro Faça As Vem O Cara Pensa Isso Aqui Eu Vou Deixar Para Depois Eu Fui Deixei Isso Aqui Para Fui Deixando Fui Deixando Aí Hoje Como Está Chovendo Eu Não Pude Pintar Vou Fazer Isso Hoje E É Um Pequeno Detalhe Que Você Avança Mais Um Negrau Para Caminhar E Na Finalização Do Seu Projeto Beleza Então É Isso É Espero Que Tenham Gostado Das Dicas Gambias Mod On Mas É Isso Aí De Vez Em Quando A Gente Precisa Fazer Uma Gambier Um Carro Lasanha Que Não Tem Um Parafuso Atravessado Não É